Já troquei o escape, já tirei o retrovisor original, já foi pro saco, já tirei, já tirei o mangote coletor de ar aí da moto. Aí você me pergunta, você acha que eu ainda tenho garantia dessa moto? A resposta é simples, ainda tenho, tá vivendo a garantia Honda. E pro pessoal aí que tá me perguntando sempre, mano, das rifas da GoPro, mano, vai sair essa semana aí, fique esperto, primeiro lugar vai ser uma GoPro Hero 4 Silver, top, e em segundo lugar, nessa rifa vai ter segundo lugar com outra GoPro, Hero 3 mais Black, mano, beleza? E o terceiro lugar aí também vai ter um retrovisor GVS da BMW, demorou? Essa daqui, mano, é uma câmera também GoPro Hero 4 Silver completa aí, que vai lá pro Levi de Sena, mano, ele ganhou na última rifa aí, fora o Giovanni e o outro ganhador em terceiro lugar, que eu esqueci o nome agora, que ganhou em terceiro lugar e também recebeu aí os seus prêmios, beleza? Só que essa GoPro aqui já é do Levi, já aguarda a 10zão pra participar aí da próxima rifa, hein, mano? Vai ser poucos números e vai custar o mesmo valor de 10 reais. Pra vocês verem aqui, mano, vamos pegar aqui, ó, pegar na minha caixa surpresa aqui, ó, olha o que tem aqui, ó, Manual Honda. E vamos aqui na bancada pra vocês verem, a bancada aqui que tem as peças, a revisão da Honda, diz que a CG160 tem revisão até 264.000 km, mano. Imagina quanto que deve ser essa revisão. É, começa a revisão aí de entrega, né, que não preencheram aqui no manual e também tem a primeira revisão aí de 1.000 km. Vou ligar a moto aqui pra vocês verem. Olha aí a minha moto com quantos km tá, 1.322 km. Certo, minha moto lá tá com 1.000 km, aí você vem aqui no manual, tem a introdução, blá, 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 várias outras coisas explicando aí sobre a moto. Vamos adiantar aqui pra frente pra vocês verem uma coisa. Cadê, cadê, cadê? Certo, aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. O pessoal vem me perguntando aí sobre a garantia da Honda, se trocar isso ou aquilo. Vocês viram que eu troquei várias coisas aí na moto. Se trocar isso ou aquilo dá ruim, perde a garantia, certo? 1.000 km aqui, ó, revisão de 1.000 km que a minha moto está. No caso aí teria que verificar a folga de válvulas, trocar o óleo do motor. Beleza, aqui teria que ver a marcha lenta, verificar a marcha lenta, sistema de freio, luzes e buzinas normal, básico, suspensão dianteira e traseira, porcos parafusos. Aí vai verificar, né, fixação e tal. Rodas, verificar, verificar a coluna de direção. Se tiver com folga, né, porque depois a moto é nova. E verificar o aperto do pedal de apoio. Beleza. Eu fui lá na Honda fazer a revisão de 1.000 km. E você acha que o que que aconteceu? Que fizeram a revisão de 1.000 km certinha? Mano, vou mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu na minha revisão de 1.000 km. A única coisa que aconteceu na minha revisão de 1.000 km foi que me deram isso aqui, que é um desengripante e uma graxa líquida pra passar na corrente. Desengripante aí deve estar zerado ainda, novinho. Enfim, tá aqui, ó. Tá até pesado, tá novo. E trocaram o óleo da minha moto. Só isso. Só isso. Só fizeram isso na minha moto. Então, rapaziada. É quase que certeza que eu vou perder a garantia dessa moto aqui. E eu vou explicar pra vocês o porquê, mano. Já deixa aquele like aí pra fortalecer nós. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Clica no botão aqui abaixo. E ativa as notificações clicando no sininho. E me segue lá no Instagram. Arroba Tavares 160, beleza? Vamos lá, mano. Por que que eu vou perder a garantia aqui dessa moto? E a pessoa me pergunta muito sobre a garantia da moto. Por que essa moto aqui é uma moto zero? Cês viram aí? Bateu mil km faz pouco tempo, mano. Eu fiz a revisão. Revisão. Entre aspas, entendeu? Há pouco tempo. Uma Fã 2019. Eu tinha uma outra Fã 2016. E eu fiz a revisão dela. Até os 18 mil km. Acho que foi isso. Até os 18 mil km. Eu fiz a revisão dela. E eu fiquei com ela durante dois anos. Dois anos. Dois anos não. Três anos com a moto. Fiquei três anos com a moto. Então, mano. Eu tenho experiência. Eu sei o que é ter uma 160. Ter uma Honda, entendeu? Pelo menos a 160 eu sei o que é ter. E sei os preços das revisões, mais ou menos. Entendeu? Assim, aumentou um pouco o preço das revisões. Não foi tudo aquilo. Mas, deu uma aumentada. Mas, enfim. Sei o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Beleza? E por que eu falo que eu sei que eu vou perder a garantia dessa moto aqui? Eu, até hoje, nunca vi ninguém. Se tem alguém aí que conseguiu ficar os três anos com a garantia da Honda. Mano. Me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou mandar um parabéns. Vai lá. Manda lá no arroba Tavares 160. Deixa eu estar gravando. Que eu vou mandar os parabéns. Eu vou dar os parabéns pra esse cara, velho. Por quê? Porque é mó treta, velho. Três anos com a garantia da Honda é muito treta. Você ter essa garantia mesmo por três anos. Conversão proibida não pode, né, fi? Brincadeirinha. Não sei se pode. Não pode mesmo. Mas, enfim. Eu nunca vi uma pessoa conseguir a garantia de três anos da Honda. A não ser que ela não ande nada com a moto. Tipo assim, deixa a moto mais na garagem do que andando. Agora, uma pessoa que realmente anda com a moto. Igual eu. Eu vou pra todo canto com essa moto. Pra lá, pra cá. Já fiz entrega. Já... Isso, aquilo. Mano, impossível você conseguir manter essa garantia por três anos. Por quê? Vocês viram aí. Na minha revisão de 1000KM, tinha que fazer tudo aquilo. Não foi feito. Eu não gravei, entendeu? Não gravei. Também não tinha como gravar, porque não aconteceu nada. Como que vai... Como que vai gravar o que não aconteceu? Entendeu? Eu tô dando até risada aqui, velho. Não tem como filmar que os caras não fizeram a revisão certa. Porque os caras não fizeram nada, velho. É osso, mano. Mas enfim... Mas os caras não fizeram nada na revisão. E cobrou 74 reais. Que foi o preço lá do... Do kitzinho que eles falam que dão, né? Que é o óleo e o... Desengripante. 74 reais numa troca de óleo, mais um kit de óleo desengripante, velho. Tá de panhaçada. Mas assim, você acaba pagando. Por quê? Se você não pagar, mano... Você não vai ter mais a garantia. Eu, pelo menos, vou ficar com essa garantia... Só até uns 18.000KM. Eu tenho quase certeza disso. Por quê? A revisão vai ficar muito salgada. Pra quem não sabe... A revisão da Honda é a seguinte... As três primeiras revisões você não tem mão de obra. Então são as revisões mais baratas que tem. A de 1.000, 6.000, 12.000. É as mais baratas. Você não vai fazer quase nada na moto. Porque a moto tá a zero ainda. Aí depois de... De 12.000KM, as próximas revisões... Elas são pagas. Tipo assim, a mão de obra é paga. O que não é pago é o óleo da... É o óleo que não é pago. Beleza. Só que assim, o óleo é 20 conto. Entendeu? Pra eles não é nada. Então o óleo pra eles não é nada, mano. Nada mesmo. Porque o óleo é barato. E eles recebem de galão. De barril, quer dizer. Sei lá como que é o nome. Galão, barril. Só sei que eles recebem naqueles... Bagulho bem grandão lá. Então pra eles é quase de graça. Mas enfim... As três primeiras revisões não tem mão de obra. Então são baratas. Na 2016 aí, na minha moto. 2016 eu lembro que eu paguei 60 na primeira. Uns 80 na segunda. Na terceira foi 100 reais. Só que a partir da terceira começou a aumentar. 200 e pouco, né? Porque tinha mão de obra que eles falavam lá. Mó absurdo. Sendo que era pra fazer mó pouquinha coisa. Chegou na revisão de 18 mil. Eu não consegui mais fazer, mano. Fiz a de 18. Na verdade eu não consegui fazer a de 24. A de 24 deu 400 e poucos reais. Tipo assim, eu mexia quase nada na moto. Mas eles cobravam uns valores de louco lá. Beleza. Não fiz. A moto zoou. Ferrou. Era bom ter tido o continuado? Era bom ter tido, mano. Mas é fogo, né, velho? Tipo assim, você... Ai, você tá do cara caído. Paga 400 e poucos. 500 e poucos. Mais caro que a parcela da moto. Revisão, mano. Pelo amor de Deus. Então o bagulho é louco, tio. Aí eu parei de fazer. O motor da moto zoou. E eu fiquei no prejuízo. Enfim. Mas eu também dava uma judiada na moto. Mano, não dava aquela judiadona. Mas dava uma judiadinha. Então essa daqui eu tenho certeza que ia chegar nessa revisão aí também. Não sei se eu vou conseguir fazer. Se eu vou aguentar ou se eu não vou aguentar. Eu quero. Mas vamos ver o preço. Como que vai ser. Mas provavelmente eu vou perder essa garantia aqui. E essa garantia é meio embaçada. É uma garantia ilusória. Entendeu? Chega lá de repente e você pede a garantia pra uma certa coisa. Às vezes também não é aprovado. Entendeu? Eles falam que é mau uso também. Certas coisas. Então fica meio complicado certas coisas de falar que você tem garantia. Então a garantia da Honda é meio que uma ilusão. É algo, um merchandise aí pra você comprar a moto. E ter a moto. Entendeu? É da hora ter a moto. Eu gosto dessa moto pra caramba. Tanto é que comprei outra igualzinha. Mas é ilusão. Ih, esse carro tá em qual faixa? E o de lata tá cantando, né? Você acha mesmo que os caras vai... Mas é o seguinte também. Os caras é ligeiro, né? Mete o louco pra cima da gente. A gente também mete o louco pra cima deles. Coloca escape. Pode pôr escape. Pode trocar retrovisor. Pode tirar o filtro. O mangote. Tudo, mano. Chega na revisão. Põe tudo original. Já era, velho. Ninguém dorme com você na sua casa. Entendeu? Isso que eu tô falando parece que essa é errada. Mas a palhaçada que eles fazem com a gente também. Só por Deus, mano. Mas enfim. É isso, rapaziada. Pra quem fica perguntando aí se perde ou não perde garantia. É simples. Escapamento, quando você for pra revisão, você põe o original, velho. Você vai vacilar e deixar o... Tudo pra eles vai ser uma desculpa pra não pagar o... Se sua moto usou alguma coisa. Não tem nada a ver com escapamento. Escapamento, retrovisor mesmo, se você trocar. Vai quebrar o que na moto? Vai quebrar nada, velho. Aí eles põem a desculpinha que foi porque você trocou isso, aquilo. Vai perder a garantia da moto e outra. Você perdeu a garantia. Às vezes você coloca um... Tipo isso aqui. Eles vão falar que não pode. Entendeu? Seguir a risca, a risca não vai poder. Mas assim, ninguém tá andando com você dia a dia. Vai na revisão, tira tudo essas coisas. Põe original, já era. Faz a revisão e pá.